Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, já curte! Pelo amor de Deus, gente, não custa nada! Se todo mundo que visualizar, dê uma curtidazinha, ajuda muito o canal e você não vai ser desinscrito do canal, né? Já falei algumas vezes, o YouTube, quando você não curte, o YouTube entende que você não tá nem aí pro canal e você não quer mais saber da gente, então, curte aí, compartilha, tá bom? Se inscreve, que ainda não é inscrito, sejam todos muito bem-vindos. É... estamos aí crescendo, estávamos com 4.200 inscritos, estamos com 4.279. Então, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, tá bom? Então, continuem assim, continuem compartilhando, ajudando aqui o crescimento do canal, tá bom? E aí, eles estão bem, né? Eu falei, agora a gente sempre vai estar por aqui. Eu tô aí com esse vídeo de uma semana, né? Até domingo teremos... até domingo? Não. Que é do mês de agosto, então, até sexta, ou seja, até amanhã teremos vídeos todos os dias. E se der, né, se der pra continuar, eu quero ficar sim, pro bom período, pelo menos duas, três vezes na semana, ter um vídeo aqui, entendeu? Pra tá trazendo as coisas pra vocês. E essa semana, são de vídeos, é... todos manuais, tá bom? Todos os vídeos dessa semana, até amanhã, sexta-feira, vai ser manual. Depois eu vou vir, sim, fazendo vídeo, mas também trazendo os moldes, né? Dos meus parceiros pra divulgação, pra auxiliar vocês, tá bom? Como utilizá-los, etc, etc. E hoje nós estaremos fazendo, mais uma vez, um pote. Gente, o pessoal gostou muito do pote da cachorrinha, tá? E lá no Facebook, a menina pediu pra fazer do pote também, só que de gatinho. Então, eu vou fazer um gatinho, né? Nesse vidro, que é o mesmo que a gente utilizou. A Maria Cristina Serafim, Maria, beijo, que me deu, ela deu outro igual. Ela falou pra mim, como eu não sabia, né? Esse pote é daqueles de azeitona, que é de 800 gramas, tá bom? O tamanho desse pote aqui. Pra quem também queria saber, tá bom? Qual o tamanho desse vidro, a Maria me respondeu. Porque ela viu que eu, no vídeo, não sabia dizer o tamanho e tal, tal, tal. Então, vai ser o mesmo vidro. A gente vai começar pela tampa. Esse vidro tem a tampa metálica, né? É um vidro reciclável. Mas, se vocês tiverem as tampas plásticas, tá bom? Então, é só vocês estarem utilizando. A Juliana Silva, lá do Face, ela vende tampas. Até a Martinha, hoje, falou que são as tampas mais queridas do Brasil, né? Então, é só adquirir com ela. Só procurar lá no Face Juliana Silva, tá bom? Ela tem... É só você mandar o diâmetro, né, do pote, que ela envia a tampa correspondente, tá? Eu não tenho, vai ser essa daqui mesmo. Então, como ela é metálica, vocês podem passar um drymer, alguma coisa pra tá hipermeabilizando. Misericórdia. Então, vamos lá. Vamos começar com a tampa. Eu peguei aqui uma bola de 70 milímetros. 75 milímetros, tá? Ela tá velhinha, tá toda amassadinha, sujinha, tá? Mas eu vou utilizá-la. Cortei um pedaço. Cortei um pedaço. A gente vai colocar aqui, tá bom? Eu vou passar aqui a cola de lantejoula. Vou tentar ser cuidadosa, né? Porque eu espremo, aí sai muita cola. Umas gotinhas de instantânea, tá? Com cuidado também, porque essa daqui é a número 1, então ela é bem líquida. Tá bom? Pressionei aqui. Dei uma pressionada. E aí, o que que acontece? Eu vim com uma tirinha de massa por aqui, que é pra deixar uniforme a largura. A largura, porque vocês estão vendo que a tampa ultrapassa um pouco do tamanho da bola, tá? Então, eu quero deixar no mesmo nível. Eu peguei a massa pele morena e clareei com um pouco de branco. Então, ficou mais clarinho. Vou pegar essa daqui. Não é essa cor que eu vou usar no tampo, mas eu vou pegar um pouquinho dessa aqui pra fazer esse enchimento aí. Vou usar a colinha branca. A cola branca que eu uso, gente, que eu boto nesses vidrinhos, é a que eu ganhei da Dunelo Colas, tá bom? Então, é essa que eu estou utilizando. Cola branca. No nosso sorteio de 5 mil inscritos, vai ter lá aquele esporte, né, que a gente, eu mostrei aqui pra vocês. Endurecedor e tal. Que vem pra quem trabalha com esse tipo de material. Então, vai estar aí ajudando, tá? Aliás, a cola de slime que eles mandaram já acabou. As crianças fizeram muita slime. Ó. Fiz a emenda, deixei um pouquinho de cola aqui, porque eu não... Geralmente, eu não tenho tempo de passar a cola. Eu não tenho tempo nem de fazer a peça antes de gravar. Então, eu já passei um pouquinho aqui pra poder, quando eu vim com a massa, dar uma grudadinha, tá bom? E aí, fica no mesmo nível, tá? Vai ficar uniforme. E aí, a massa que eu vou estar fazendo, a cor... Eu peguei o vermelho vivo, né? E misturei com o preto. Aí, deu essa tonalidade aqui. Tá? Porque pra pegar agora vai ser complicado. Mas, se é o vermelhão, aquele vermelhão, misturei com o preto. E aí, deu essa tonalidade, tá? Mas, pode ser a tonalidade que vocês preferirem. E aí, vocês vão abrir uma quantidade que dê pra cobrir... Essa tampa, encapar, tá bom? Já tava, já tinha sovado, né? Fui misturar, então tá bem sovadinha. Vamos deixar lisinha, sem rachadura. Pressionei só um pouquinho. Pra facilitar a abertura dela. E aí, a gente vai abrir. Não vou deixar ela fina demais. O barulho é que as crianças, tá, gente? As crianças estão aí na avenida brincando. Então, é esse barulhinho mesmo, tá, gente? Então, desconsiderem. Foquem na água. Ó, deixei um pouquinho grossinha. Uns 3, 4 milímetros, assim. Tá? Vou passar a colinha aqui também. E eu vou colocar por cima. Vou tirar aqui a aliança, porque... Pode marcar. Ó. Fica uma cor bem bonita. Eu acho bonita essa cor. Vou tirar esse excesso. Vou colocar aqui pra não perder. Ó. Vem aqui, alisando. Diz que não pode ser fininha. Porque nesse processo aqui de alisar, acaba que a gente puxa um pouquinho pra baixo. Já que eu tirei todo o excesso, eu puxo um pouquinho pra baixo pra ficar um pouquinho de massa. Pra gente botar pra dentro. Que é pra quando ela secar, não aparecer a tampa. Tá bom? Ó. Muito lindinho de mamãe. Né? Só assim já está lindo. Mas eu vou pegar aqui uma agulhinha. Isso aqui é da Vilene. E eu vou fazer marcações. Não precisam ser regulares, não. Irregulares mesmo, tá? Ficou aqui um arzinho. Ó. Tá vendo? Bota assim. Bota assim, eu boto assim, reto, boto inclinado. E você vai fazer isso em todo ele. Tá bom? Toda a voltinha dela. Entrou ar, você viu que tá com ar, você faz um furinho e suga. Alisa e remarca, tá? Por isso que é bom você passar cola na bola e deixar secar. Porque aí a massa vai grudar na bola e vai evitar de ficar com ar, tá bom? É por isso que fica com ar. Não é massa, nada disso. E em cima também. Em todo ele, tá bom? Ó. Vou fazer aqui desse lado. Apareceu no novelinho de ló, né, gente? Muito lindinho de mamãe. Deixar aqui. Vai dando uma ressecada. Pra completar faltou luz e aí não dá pra ligar o ventilador. Mas vamos que vamos. Agora eu vou pegar esse pele morena que eu clareei e vamos pro pote. Também já tá sovadinho. Na mesa a gente pressiona e roda, né? Pra dar uma alisadinha. Porque aqui tem muita quantidade de massa. Então, vamos lá. Se você quiser, pode encapar ele todo, tá? Ou só colocar a partezinha da frente. Pra abrir massa assim, eu gosto muito do rolo da Vernene Carvalho. Porque ele é pesado. Então, eu não tenho que fazer tanta força assim pra abrir. Opa! Minha tampa aqui caindo. Deixar ali. Eu não tenho que fazer tanta força pra abrir. Isso daqui, ele é mais leve, né? E exige um pouquinho mais de força. Ó. Vê? Já dá. Vamos pegar a carretilha. A carretilha não está aqui. Por que se eu guardei essa bodega aqui? Ai, gente. Vou pegar aqui uma velhinha. Eu tenho bem antiguinha, que é de metal. E tá bom. Eu não vou ficar perdendo tempo procurando a outra. Não tem como. Assim. Aqui também. Ainda tá grossa. Muito grossa. Não precisa ser tão grossa assim. Ficou com pouco espaço aqui na mesa, né? Aí, assim. É, filha. Que legal. Muito bom. Vou pegar esse marcador, que é lá da morequinha, de cesta, tá? E vou marcar ele todinho. Vai ficar ele todinho. Vai ficar ele todinho. Fica muito lindo, tá? Lá da loja morequinha, tá? www.suelemorequinha.com.br Essa é a cola branca, né? PVA. Não vou dar a volta toda, não. Deixar aqui retinho. Pronto. Pronto. É meu. Pronto. 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 jeito e vou tirar o restante. Achei bem retinho, tá? Deixa eu dar uma reforçadinha algumas marcações aqui. Oh, meu Deus, tem bebês olhando aí, olha. Fica muito lindo, eu amo marcadores, amo. Amo dar uma texturinha na massa. Feito isso, gente, eu vou usar os pastéis que vocês também encontram lá, tá? O site da morequinha, vou pegar o marrom, dar uma raspadinha aqui, que eu gizrei com uma peliculazinha. E aí parece que ele não tá prestando, mas não é, tá? E eu vou fazer umas marcaçõezinhas nesse pote, tá? Eu vou fazer, vou dar o pause e vou voltar. A massa tá úmida, tá, gente? Vocês querendo, vocês podem fazer, esperar secar e depois sombrear, tá? Ó. Eu vou fazer nele e já venho. Ó, firme ele todinho, gente. Se você for voltar um pouquinho e ver como tava antes, tá? Tá diferentezinho. Assim, eu já falei que eu não sou rainha do sombreamento, da pintura, nada disso. Mas eu gosto de fazer essas sombrinhas e tal, dar uma sombrada, porque eu acho que dá vida na sua peça, entendeu? Acho que fica bem bonito, fica bem bacana, realça. Ainda mais quando tiver textura, dá uma realçada super bacana, tá? Bom, e assim, encapamos essa parte, tá? Eu não encapei tudo. Deixei só um pouquinho pra fora. Foi um pouquinho a mais da metade, na verdade, tá? Fou com a pouco a mais da metade. E agora a gente vai passar pro nosso gatinho. Lol, por favor, Lol. Tá, vai lá pegar. Tá bom. Tá bom. Isso, ele corte. Jesus, amado rei. Minha massa tá bem fresquinha, tá? Marido comprou. Eu gosto de deixar um pouquinho, né? Pra ficar um pouquinho mais firme, pra poder eu trabalhar. Tá? Ela não está molenga, tá bem fresquinha. Tá bom? Gosto dela mais firme. O que que acontece? A gente vai partir da parte das costas, tá bom? O corpinho. A minha balança estava aqui. Vocês reparam que tudo estava aqui e não está, né? Tudo estava aqui. Na mais perfeita paz de Deus. Mas é eu pegar pra gravar. Some tudo. Jesus, cadê minha balança? Mas enfim. O outro a gente fez sem balança. Esse vai ser sem balança. E vamos lá. Aqui tem mais ou menos o tamanho de uma bola de 40 milímetros, tá bom? Vocês podem pegar a régua. E tirar a prova. Caramba! Certinho. Então vamos lá. Gente, vocês não me arrasam não, pelo amor de Deus. Eu não vou acelerar, entendeu? Eu vou continuar do jeito que tá. Vai ficar longo o vídeo, enfim. Vai ficar desse jeito, bonito. A gente não me arrasa não. Eu tentei acelerar pra, né? De repente alguém achar muito longo, mas enfim. Então eu vou continuar dessa forma, que tá tudo certo. Tudo numa boa. Tá? Sem rachadura. Não chega a ser muito uma coxinha, tá? Assim. Aqui tem... Quatro centímetros e meio. Eu vou achar, tá? Deixei assim. Tá? Ela tá gordinha. Essa massa, tá? Eu vou dar só uma... Subidinha aqui. Que é a partezinha do bumbum. Eu achato mais aqui. Que vai vir a cabecinha. E deixo mais gordinha nessa parte aqui de cima. Tá? Tá mais fininha aqui, ó. Mais gordinha em cima, tá? Aí vocês vão posicionar. E colar. Tá bom? Usar cola branca. E também instantânea. Ver bem onde vai ficar, tá? E cola. Dá uma alisadinha, tá? Ó. Vocês vão perceber que tá bem fininho aqui. E aqui, gordinho. Tá bom? Deixo bem fininho aqui mesmo. Achato bem aqui. Tá? Dessa forma. E agora vamos pra cabeça. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tô financeiro. Tema. Tema aí. Tema Ryan. Tema. Tema. uma bola de 50 milímetros, tá? Vou deixar um pouquinho assim, ó. Um pouco menor em cima. Mais fino, na verdade. Ó. Veio com o rolo. Ó. Tá? E vou dar uma achatada assim. Deixa eu virar pra mim. Tá? Deixa eu olhar. Deixa assim. Deixa eu virar pra mim. E você vai colar. Acho que eu botei reto. Eu não quero botar reto, não. Quero deixar mesmo que a cabeça de ladinho. Menino, para de vir pro meu lado. Que agonia. Vamos te manchar e fazer de novo. Tá, baixinho. Vamos lá. Tudo de novo. Tudo cai. Tudo bem com o meu lado. Bem assim vai. Ai, Deus. Pai amado. Vamos lá. Amigo. Amigo. Ó. Ó. Lindinho de mamãe. Tá? Cola instantânea Cola instantânea Cola instantânea Ó, aqui mais gordinho. Ó, gente, primeira vez que eu tô fazendo um gatinho. Ó, deixei a parte daqui, do rosto mais larguinho e aqui mais estreitinho. Tá bom? Ó, vamos pegar a massa branca. José, ajuda a sua irmã. Ó, vou pegar um pedacinho só pra minha mão, porque a massa preta, vocês sabem que acaba com a nossa vida, né? Ó, falei, ó. Ainda tem. Vou pegar um pouco de massa. Mãe. Você botou o vestido, Clarinha? Papai, botou. Mas é disso aí. Papai, botou, papai. Vem aqui, ele põe seu nariz. Clarinha. Peraí, gente, empolga o nariz dela. Voltamos. Peguei aqui uma bolinha de massa branca. Vamos ver como é que eu vou fazer. Aqui, de 20 milímetros. Vou girar aqui. Vou achatar. Só que aí eu vou ir modelando dessa forma. Tá vendo? Tipo um Tzinho aqui. Só que aí eu vou achatando, deixando mais fininho. E aí não tem jeito. Tem que ir achatando. Ou vocês podem pintar também. Tá? O pessoal que é da pintura, que gosta de pintar. Dessa formazinha, assim. Vamos colocar na frente do rostinho, tá? Vou pegar aqui. Se eu achar, né? Porque as coisas somem. Mas já sumiu daqui. Mas acho que vai dar pra colar. Tá tudo bem úmido, bem fresquinho. Eu ia pegar meu pincel d'água, mas tá bom. Vamos centralizar. Ó. Pensiona aí no rostinho. Tá? Legal se essa parte já estivesse seca, tá? A parte preta já estivesse seca, mas não tem como esperar. Ó. E a gente vai colocando e unindo. Então, pede pra Ló tirar. É. Aí você vai alisar, tá? O que que acontece? Vou pegar o algodão molhado, porque eu sujei a massa branca. E voltou a luz. Limpei. Tá branquinho, gente. Não sei se vai dar pra perceber. Meia cabecinha, a partezinha de trás, tá? Dessa forma. Pode não ser que esteja aparecendo ainda, mas vai se parecer com o gatinho. Né? Eu vou fazer de tudo pra isso. Ah, eu tenho os negocinhos aqui dos bigodinhos. Peraí, gente. Pronto. Peguei. Que é esses... Esse é o último raiminho que me resta. Eu tenho... Eu tenho vários, né? Eu comprei. Devia ter um ano de biscuit, mais ou menos. Dois anos. E eu comprei num site. Algumas coisas que eu tinha adquirido. Alguns raminhos desses. Esse aqui é o meu último raminho. É... Que fala... Que é cabelo de gato. Então, como a gente está fazendo gato, então tem tudo a ver. Tem branquinho também, né? Porque eu já tinha comprado só o preto. Né? E... Pode ser usado também aqueles filhos de nylon. Tá? Que vocês preferirem. Vamos pras orelhinhas, tá, gente? Como eu estou sem balança, gente. Eu estou fazendo tudo assim, de olhômetro. Mas vocês vão pesando. Ah, acho que está pequeno. Aí coloca mais massa. Se está grande, coloca menos massa. E assim por diante, tá bom? Como eu fiz a cachorrinha menina, eu vou estar fazendo um gatinho menino. Tá bom? Uma bolinha aí de 2 gramas, mais ou menos. 3 gramas no máximo. Tá bom? Tá bom? Tirar um pouquinho. Tá. Faz a bolinha. A coxinha. Só que eu não quero a coxinha tão pontudinha. É, eu percebi. Acendeu aqui. Ó. Tá? Não quero muito pontudinha, não. Assim, comprida. Né? Pontudinha ela é. Não quero comprida demais. Tá? Esse é o modelador. Dá aquela pressionadazinha. Tá? Aí você coloca aí no seu gatinho. Cortar a pontinha. Pra deixar retinho aqui. Eu não corto muito, tá? Só pra deixar retinho. Pegar um palitinho de bambu. E de bambu, tá? Não tem tanta facilidade para se quebrar igual os normais. Vou pegar só um pedacinho. Que é pra gente encaixar nossas orelhinhas. Eu vou com o boleador. Também vocês encontram lá na morequinha. Encaixei o palito. Deixei a partezinha pontuda pra cima mesmo, tá? E eu vou botar a corinha instantânea. E aqui do outro lado também. Ó, que garfinha. Ó, que garfinha. Que garfinha. E aí, acho que já deu pra secar, né? Que eu tinha limpado a parte branca. Eu vou estar usando esses olhinhos. Eles são de papel. Não são os resinados. Tá? Mas eu tenho aqui. Eu tenho minha pasta com as minhas cartelas de olhos. São os antigos da Fabelins. Tá? Que ela só tem feito agora os resinados. Mas eu guardo porque eu acho muito úteis. Né? E aí, não tem porque eu jogar fora. Por mais que agora estejam vindo os resinados, tá? Então, eu tenho aqui. Eu não sei se a referência dos resinados vai ser a mesma. Mas essa referência é 3,268. Pra bola de 40, 45. Tá? Acho que vai cair muito bem nesse gatinho. Eu vou usar o verde. O verde ou o azul. Verde. Eles vêm assim juntinhos, ó. É muito lindinho, gente. Muito lindinho. Eu costumo nesses de papel colocar uma gotinha toda de cola. Bem de nada mesmo. E depois passar aqui um esmalte em color. Ou está brilho. Ou cola branca mesmo. Porque quando seca a cola fica transparente, né? Ou cola ou um esmalte. Porque eles não são resinados. São de papel. Tá? Então, eu vou direcionar aqui. Eu tô fazendo dessa forma. Mas vocês podem fazer normal. Com os olhos separados. Enfim. Conforme vocês queiram. Eu vou pressionar aqui. Vou pegar um algodão. Agora que eu percebi a rótula aqui. A marca do algodão rica. Somos ricas, meninas. Pelo menos no algodão. Dá uma limpadinha. Porque o pincel modelador deu uma sujadinha. Tá? Olha que meiguinho que ficou. Tá? Às vezes não pede o foco, né? O celular. Mas ele tá muito meiguinho. Amei. Amei. Amo. Amo os olhos da Fabi Lins. Eu gosto muito dos de papel. Os olhos de papel. Desinados também, tá? Pelo amor de Deus. Mas em especial esses de papel. Tá? Dessa forma. Eu só vou pintar aqui tudo quando estiver mais seco. Então a gente vai dar continuidade. Pra depois fazer a sobrancelinha. E etc. E etc. E etc. Vamos pegar o rabinho. O rabinho também, cara. Vocês vão tá fazendo o tamanho que vocês quiserem. Quer um rabão? Quer um rabinho pequeno? Eu sei com vocês. Tá? Peguei aqui uma quantidade. Sova aí. E vamos fazer um rolinho. Aponta um pouquinho mais fina. Ó. Tá? Dessa forma. Por que eu fiz grande? Porque a gente vai dar aquelas voltinhas assim. Tá? Pra ele ficar caidinho ali no pote. Dessa forma. Eu vou usar a instantânea. Aqui na partezinha do corpinho. E boto um pouquinho no pote também. E aqui eu vou... Encaixar. Tá? Ó. Encaixei. E aí... E aí... Calma aí. Eu vou botar por onde eu quero que venha... Esse rabinho. Vou acompanhar aqui. E aí... Eu vou botar conforme vocês queiram, tá? Só uma ideia. Ele é bem rabudo mesmo, esse gato. Tirar um pouquinho daqui. E eu vou vir com a partezinha branca desse rabinho. Desse rabão que ele tem. Vou usar aquela massa que eu usei pra limpar antes da minha mão. Tô usando de novo. Isso aqui é a limpa. E aí eu vou fazer a ponta dele que é branca, tá? Vou usar uma coxinha. Tem a pontinha. Usar instantâneo. E encaixar aqui. Desse jeitinho, tá? E aí a gente marca. Faz a marcaçãozinha desse rabinho. Desse jeitinho. Ainda dei umas puxadinhas. Olha, gente. Eu tô muito apaixonada por ele. Porque é meu primeiro gatinho. E realmente tá ficando muito, muito lindo de mamãe, tá? Beleza. Desse, fica com a varela do outro arroa. Agora eu vou pegar massa branca. E a clarinha saiu. E aí... E aí... Vamos lá pra rua. Vamos pra rua, apanha. Ó. Duas bolinhas. Um rolinho. Parecido com aquela patinha que a gente fez na cachorrinha, né? Um, dois. Um e dois. A gente vai posicionar. Vou usar a instantânea. Ó. Tá muito fofinho, né, gente? Não é porque eu só tô fazendo, mas tá fofinho. Sim. Ó. Que amor. E mais duas. Pra colocar mais acima. A minha pastinha aqui que eu falei. Rosa de Barbie. Cadê, Jesus? Minha escurra. E aí, gente. Voltei. Vamos fazer mais duas patinhas. Da mesma forma que essa outra, tá bom? Só um pouquinho maior. Ó. Do que a... Aquela lá. Bom? Que é dianteira. Mesma coisa. Tá? Tá? Papai tubarango. Tico de um morango, é! É, 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 é. Ai, Deus. Vou botar aqui. Tá vendo? E o outro aqui. Tá vendo? Cuidado na hora de colocar o rabinho. Não deixar ela sem espaço pra pata. Quase que acontece isso aqui. Quase. Quase. Tá? Ai, Jesus. Gente, é o primeiro pote da minha vida que eu faço de gatinho. Ai, moção, a flor da pele. Tá? Coisa mais rica. É doce. Dá vontade de fazer uma menininha. Mas ele é um rapazinho. Então, eu vou colocar nele uma... Tipo, não é um sim, um gorrinho, né? Showbileu. Vou botar amarelo. Não, vou botar azul. Aquele azul celeste que a gente abriu ontem, né? Misturar com branco. Pra clarear. Minha mão, ela caiu instantânea, aí fica agarrando a massa, tá, gente? Por isso tem que ter muito cuidado com essa unha, duas que são mais líquidas, nossa. Eu gosto muito da 3, entendeu? Que é mais grossinha. Você pode fazer também um gorrinho pra colocar nele, né? Enfim. Usar aí a imaginação. Dei uma clareada. Tá? Tá combinando com o meu smalcio. Vai dar um nervoso. E essa cola assim, ó. Instantânea pra sair da mão é só Deus, né? Não vai sair de novo. Mas enfim, vamos continuar. Passar aqui no meu olhinho. Talvez dá uma melhorada. Pra não ficar agarrando. Tanto, né? Dá uma melhoradinha. Vamos lá. Aí, como eu já coloquei a cabeça já, assim, inclinadinha em cima, não dá pra perceber o pescoço, certo? Então, a gente só vai fazer aquelas duas pontinhas, como se tivesse aquele amarradinho ali no pescoço, tá? Então, a gente faz o quê? Essa aí eu pego duas bolinhas, do mesmo tamanho aproximado. Duas graminhas no máximo. Não precisa ser muito. Eu acho aqui que eu tenho muito. Tá bom, essa daqui. Uma graminha, duas graminhas já tá bom. Tá? Aí a gente vai fazer a coxinha. É sua, vida! Ó. Tá? Pontudinha, tá bom? E aí, ó. E aí, eu fecho em cima, ó. Fecho aqui, ó. Tá? Duas gotinhas. Que a gente vai posicionar, saindo aqui do pescocinho. Um pouquinho de instantânea. Tá? Deixa eu virar pra mim, hein? Ó, dessa forma aí, uma bolinha ali no meinho. DNA. E aí, ó. Ô, Jesus! Aí, minha unha marcou! Mas olha que graça, gente. Que coisa magica esse mamãe. Conseguiu, mamãe? Mas olha pra você, mamãe. A boquinha dele que eu não puxei. Vou pegar esse boleador também, que é o lado da monequinha. Ó. Bem pequenininho mesmo, tá? Uma puxadinha só pra fora. Tá? Vou botar aqui. Tem que tirar dessa embalagem, né? Mas, enfim. Massa branca. Pra eu misturar com rosa. Pra dar aquela clareada básica, tá? Que meu rosa é o pink. Mais um pouquinho. Pra fazer um rosinha clarinho, tá? Você pega aí uma quantidadezinha. Daquela coxinha. Achata. Poxa, isso aqui, essa cola bendita, aí tá sujando o meu rosa. Misericórdia. Só Jesus na causa. Tá brincar. Vamos ver, né? Já tem que grudar a gruda com rosa agora, porque eu preciso do rosa, bonito. Achata. Deixa bem gordinho. Pra que ele formate, né? Como se fosse um triângulozinho. Mas é bem gordinho. Quero tá bem gordinho, tá? Não, dessa forma. Tá bom? E aí, a gente vai colar com a sacola branca. Ele tem o narigão. Tô meio a gosto, tá? Não quiser fazer ele com o narigão, faz com o narizinho. Olha só. Ele lembra o fajola, né, gente? O fajolinho, né? Tá? Tá? E acertar também a boquinha. Tá? Desse jeito. Vou deixar bem pronto mesmo pra fazer a sobrancelinha. Porque eu tô sem tinta. E aí eu vou usar a caneta, né? Cadê a outra? Essa daqui. Que é lá da bonequinha também. Vocês encontram lá. Vamos pra decoração dela. Desse pote. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer flores. Tá bom. Pegar aqui. Eu deixo algumas massas assim, né? Eu vou clareando e tudo. Aí já fica a parte. Então eu vou... Vou levar aqui pra misturar essas duas coisas. Tinha uma parte mais escura. Estamos com uma hora de vídeo. Misericórdia. Meu Deus, vai demorar três dias pra carregar. Tomara que não. Essa é uma aula muito especial. Que vocês estão aprendendo. E eu estou aprendendo com vocês. Porque é o primeiro risco de gato que eu faço. E aí vai surgindo a ideia. Na hora a gente se inspire em alguma coisa. Mas nunca é igual, né? Então... É boa essas experiências assim. Vou fazer aquela flor country. Eu amo muito essa flor country. Tem umas três, quatro gramas. Porque ela é maiorzinha. E eu não tenho molde desse tipo de flor. Né? Então eu sempre faço ela na mão. Vou fazer o miolo dessa flor. Deixa eu ver uma corteja aqui. Com meu alcance, Senhor. Porque tudo sobe. Deixa eu ver aqui. Não, vermelho, não. Achei o laranja aqui da amostra que eu ganhei lá na Mega. Amassa a laranja, tá? Vou fazer o miolinho com laranja. Colocar aqui. Bem no cantinho. Bem no cantinho. Tá? E a gente vai usar agora as pétalas. E eu achato. Tá? E aqui a gente dá aquele detalhe, aquela marcadinha das pétalas. Ó, como fica lindo. Essa ferramenta também é lá da Monequinha, tá? Vem o kit com vários tipos de ferramentas. E aí com ela mesmo você já faz várias marquinhas, tá? Agora a gente vai fazer as folhas. Verde aqui. Foi outra misturinha que eu fiz, né? Cariei. Esse daqui já tá um pouquinho mais fino. aí dá uma soladinha maior. A gente vai fazer a folha. Achatei. Vou marcar de que forma. No meio. Depois, nas laterais, na diagonal. Aperto a pontinha. E eu gosto de apertar onde tá marcada a lateral trazendo pra baixo, tá? Aí já fica nesse formatinho. Eu gosto de fazer esse formatinho de folha, tá? Mas, vocês podem fazer a outra também. Né? Tradicional. Só do jeito que eu tinha feito antes. Só marcar e acabou. não precisa puxar. Quantidade de marcas vocês aqui sabem, né? Puxei aqui. E aí, vou trazendo pra baixo. abaixo. Tá? Aí você pode dar movimento a essa folha também, tá? Dessa forma. Cortar a pontinha. Dessa forma. Aí você pode botar outra aqui também. Tá? Aqui também. Tá? Ou não. Vou deixar sem. Aqui nesse meu lindo vou fazer marquinhas. Você pode vir com a escovinha também. Mas como já deu uma ressecada, vou vir com esse boleador. Tá? Tá? Ó, tá? Dessa forma. Perfeito. E fazer com a massa que a gente cobrou a tampa, fazer tipo um novelinho de lã. Seria bom usar a extrusora, né? Mas eu vou fazer assim com a mão mesmo. Um rolinho. Tá? Faz um rolinho. Dessa forma. eu vou mostrar como. Tá? Ai, voltei, gente. Minha amiga tinha chegado aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, peguei uma bolinha da cor que eu quero. que é essa aqui. Achatei um pouquinho, tá? Vou passar água mesmo. Não, vou passar cola também. Um pouquinho de cola também. E vou colar aqui. tá? E aí, eu vou, vem com essa tirinha da DNA aqui. E vou fazendo como se tivesse aqui um ninhozinho, tá? do novelinho de lã. Tá vendo? E eu vou fazer nele todo. vou enrolando, vou enrolando, dou voltinhas, tá vendo? Ó, coloca do lado também. Ó, coloca-me. E assim, você vai fazendo na volta toda. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui embaixo não tá. Eu vou pegar e dou continuidade. fazendo nele todo. Ó, o novelinho de lã. A pontinha eu vou deixar pra cá. Ó. Deixei a pontinha pra cá. Ai, gente, que coisa mais gostosa, né? Tá muito gostoso esse pote. muito lindo dizer mamãe. E aí, vocês podem tá decorando com mais coisas se vocês quiserem botar um potinho de ração, de água, sei lá, de lenço. Tá? Incrementem aí. Eu vou fazer mais nada, senão a gente não sai daqui hoje. Misericórdia. Agora, já deu uma ressecadinha, eu vou pros cílios, tá? Os cíliozinhos. E uma sobrancelhinha, que é uma coisa bem meiguinha. Olha que fofura, Jesus! Eu não costumo botar cílio quando é menino, mas nesse caso desse gatinho eu coloquei. tá? Pra dar uma avivadinha nesse olhar dele. A coisa mais gostosa, gente. Tá? Se for menininha, vocês botam cabelinho, botam lacinho, uma coisinha. Tá? Coisa mais linda do mundo. E aí, a gente vem dar uma rosada nele. Na bochechinha. Eu vou tá usando aqui o corante em pó rosa, unicórnio. é o rosa unicórnio? Eu acho que não. Acho que não é o rosa unicórnio. Não é o rosa unicórnio, não. É, tava errado. O rosa unicórnio é bem mais clarinho. Esse aqui é o rosa bebê, tá? Da Saramanil. Não esqueçam, gente, até amanhã, tá com frete grátis. Vocês utilizando meu cupom tatianevianai, tudo junto em minúsculo, vocês têm 20% de desconto, tá? eu vou pegar tiro o excessozinho e dou uma rosadinha aqui nessa bochechinha ali, tá? Tá? Fazer do outro lado. coisa mais linda. Olha isso, gente. Tá muito fofinho, né? Pronto. Tá? Tirei pegar a nossa tampa. Deixei ele ressecando. Lembre-se que o ideal é tirar esse excesso depois que a tampa estiver seca, tá? Que essa massa já estiver seca. Você vai vir com os tiletes e ela vai sair super de boa, tá? Quando estiver sequinho. Mas, como não dá pra gente esperar, olha, e aí a tampa ficou da cor do novelo. Tá vendo? Tá tudo muito bolinho aqui ainda, tá? Pegar tinta branca, fazer umas bolinhas. fazer aquele bolhador que a gente usou pra fazer a boquinha. E aí a gente faz as bolinhas de detalhezinho do pote, tá? Eu tô simplesmente apaixonada por esse pote. Tô mais apaixonada do que da Belinha. da Belinha também ficou lindo, né? Da nossa Belinha. Mas eu amo o pote, né, gente? Pra mim tudo é um encanto o pote. Tá, ó? Dessa forma. Assim. O legal seria usar aquele sisal, né? O sisal aqui também ficaria super, super top, tá? Não tem, mas não dá. A gente dá uma sombreadinha também nas flores. vou terminar e eu já volto. Bom, gente, acabei. Ó, tem esses cabelinhos de gato? Olha, a batinha, a batinha. Que vocês podem estar utilizando também, tá? A batinha. Se vocês quiserem, tá? A batinha. tem aqui, né? E vou colocar também. assim. Oi, vida Confei aqui Ó E aqui Aí eu tô dobrando Porque eles não vão ficar retinhos Vão ficar Se tivesse bagunçadinho Olha que gracinha Olha, gente Tá? E aí com um Eu transformei em quatro fiozinhos, tá? Peguei um fiozinho Dobrei ao meio Cortei E desse meio Cortei ao meio também Aí junto Eu vou encaixar lá Um pouquinho de instantânea Encaixo Atrás do narizinho Tá? Eu vou dar Uma separadinha Neles Tá? Pode deixar ele reto Mas eu vou Dar esse efeito que eu falei De pelinho desarrumado Do bigodinho É só prender Que ele é maleável Então Ele vai dar essa tipo Entortadinha Tá? Na foto Que eu boto sempre No final do vídeo Vocês vão ver Como que ficou Piso da flor Tá bom? Piso da flor Aqui em cima Se tivesse o sisal Daria um lacinho aqui Ia ficar Top de top Eu não tenho sisal Vou botar uma fita, né? Só uma fita assim Pra Pra decorar O que que ele fez? Do morango Do morango Do morango? Do morango Do morango Do morango Do morango Os turcos derramou O suco de morango No chão? Aham Aham Mãe 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 Peraí, filha Que hoje tá Difícil De terminar É papel de carta Ó Ó Fiz aqui Um coraçãozinho no nariz Um coraçãozinho no bumbumzinho Tá? Com o despastel branco Vim com cotonete E fui dando Tipo uma sombreada Também Pra dar um efeitozinho Tá? Sombrei as flores Como vocês podem ver Tá? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Com muito, muito carinho Pra vocês Tá bom Então Até o próximo vídeo Até o nosso próximo Veda O nosso último Veda Tá? Primeiro Veda do canal Gente Né? Primeira vez Que eu faço um Veda Que é vídeo todos os dias Pelo menos Não foi vídeo todos os dias Do mês de agosto Mas Foi vídeo todos os dias Da última semana De agosto Né? Eu espero Mais uma vez Que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir Compartilhar Ficou longo o vídeo Mas eu acredito Que tenha valido Muito a pena Tá bom? No lugar De essa fria de cetim Vocês coloquem um sisal Que vai ficar top de top No meio Uma florzinha Tal Tá? Vai ficar Um arraso Então Um beijo no coração De vocês Não me arrasa E curta, compartilha Se inscreve Que não é inscrito E até o próximo Fiquei com Deus